Olá pessoal, nós estamos aqui nos reunindo com essa galera linda aqui. Pessoal, aqui ó, estamos nos preparando aqui, todo mundo, reunido aqui pra... vai pra aquele marzão lindo ali, ó, uma bela quarta-feira de sol. Quarta-feira! Será que vai prestar, gente? Meu Deus, que lindo, hein? Esperamos vocês aqui, viu? Na próxima, todos aqui com a gente. Vamos ver, pessoal. Boa noite.